Fala aí moçada, vocês estão bem? Conhecem a frase mais famosa sobre grampo? Você nunca terá grampos suficientes para realizar sua tarefa. Ou então, sabe quantos grampos você precisa para realizar um trabalho? Todos que você tem e mais um. Mas brincadeiras à parte, hoje nós vamos ver algumas dicas para a gente usar melhor os grampos e sargentos e também usar menos, né? Afinal de contas, é difícil adquirir tantos grampos assim. Vamos lá? Eu sou o Will Araújo e essa é a Oficina Carcará Garage, uma oficina caseira de faça você mesmo, que é puro hobby. E se você gosta desse conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve. Peço também que compartilhe o vídeo e deixe o like. Isso nos ajuda bastante a produzir sempre mais conteúdos para vocês. Ah, e agora tem um botão valeu. Se quiser contribuir com alguma quantia, saiba que tudo vai ser empregado aqui na oficina. Então, moçada, coloquei todos os grampos que eu tenho aqui na bancada para a gente conversar. Mas atenção, o objetivo do vídeo não é falar sobre cada tipo de grampo, nome e uso. Se você quiser saber isso, eu vou indicar um vídeo do meu amigo Adilson Pinheiro. Vou colocar o link lá na descrição e você pode ir lá e assistir esse vídeo, porque ele fala de todos os tipos de grampos, com os nomes e os usos, tá bom? Bom, aqui nós vamos dar algumas dicas. Muita gente tem me perguntado aí nos comentários como é que usa, fala que não tem muitos grampos e aí não pode realizar determinadas tarefas. Então, nós vamos ver aqui se a gente pode dar uma ajuda aí para vocês. Vamos lá? Bom, gente, então eu vou começar falando sobre nível de aperto. Mas antes eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam aí da nova posição da câmera. Me falem aí nos comentários se vocês gostam dessa visão aqui de cima para baixo. Eu estou aqui, ó. Muito bem. Aperto. Nós temos grampos que apertam muito, como os grampos C, esses grampos em barra aqui. E nós temos grampos que apertam menos. Veja que essa manopla, ela já foi feita, inclusive, neste formato aqui, para que você não aperte tanto assim como em outras situações. Ainda temos os grampos rápidos que apertam com menos pressão ainda. Mas por que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente comentando que precisa de muito aperto para realizar uma colagem. Então, eu estou com um exemplo aqui para vocês visualizarem. Uma boa colagem vai precisar de duas faces bem planas encontradas, com camada de cola nos dois lados. E aí observem aqui, nestas madeiras. Olhe esta primeira situação aqui. Veja que não há fresta praticamente nenhuma. Então, para realizar uma colagem aqui, eu simplesmente vou posicionar o grampo, depois de colocar a cola, né? E fazer uma pequena pressão para que ele mantenha aqui firme durante o processo de colagem. Já neste outro caso aqui, observe que eu tenho uma faixa aqui que não se encontra. Mesmo que eu coloque o grampo e aperte, veja, ela ainda não fechou. Então, nessa situação, às vezes a pessoa vai e pega um grampo que tem um maior aperto e vai apertando até tentar fazer com que isso aqui se junte. Não é a melhor situação, gente. A melhor situação é você usinar para deixar assim e não precisar fazer muito aperto. Se vocês assistiram o vídeo que eu fiz o cachepô, quem não assistiu eu vou deixar o link aqui em cima, vocês vão observar que quando eu fiz o pé dos cachepôs, eu coloquei apenas fita crepe para segurar ali na colagem. Porque ele estava bem usinado, bem juntinho, igual a esta situação aqui. Então, a colagem é boa cola. E aí, aqui vocês sabem que a gente indica a UD UD. Você coloca cola suficiente e depois você espalha essa cola para que fique uma camada em toda a superfície. Não é o excesso de cola que vai fazer colar melhor, nem é o excesso de pressão que vai fazer colar melhor. É uma face plana, bem usinada e a cola espalhada por igual, desde que seja uma boa cola. Essa dica agora é muito boa para o pessoal que gosta de fazer tábua de carne, painéis. Toda vez que a gente junta assim essas madeiras e faz a prensagem, seja nesse tipo de grampo, no grampo F. Acontece que aqui no meio, muitas vezes a gente tem esse processo assim de que a madeira levanta aqui no meio. Então, na hora que a gente aperta, ela meio que faz isso aqui. Então, eu mesmo costumo atravessar uma barra assim de madeira e prender de um lado e do outro. Funciona também, dessa forma aqui, você coloca aqui e aperta nas duas laterais para evitar que o meio, então, se deforme. Acontece que nesses espaços aqui onde tem cola, quando a gente aperta, a cola tende a sair. E aí, muitas vezes, vai colar também esse material ou vai manchar aqui. Uma solução é colocar um plástico, né, ou uma fita, colocar uma fita aqui e aí colocar ele no local. Funciona também. E tem esse dispositivozinho aqui que é muito fácil de fazer. Ele era assim, ó. Aí a gente faz um furo aqui no meio e depois corta aqui no meio e nós temos, então, essas duas peças. Com essas duas peças, o que eu posso fazer? Quando eu realizar aqui o aperto, eu posso vir com ela aqui e colocar nesta posição e aí colocar o grampo. Deixa eu folgar aqui para mostrar para vocês melhor. Então, olha só a situação. A divisão da madeira está aqui, a cola vai aflorar aqui nesta divisão. Mas, como nós temos este rasgo aqui, a cola vai ficar aqui no meio, não vai atrapalhar. Então, eu posso prensar, manter essas duas peças aqui sem levantar e, ainda assim, ter uma boa prensagem. O único problema disso aqui é que você vai precisar de várias pecinhas como essa e vários grampos. Ainda neste exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. A madeira levanta aqui no meio porque ela recebe a pressão de forma irregular. Uma solução para isso é criar pecinhas como essa daqui, ó. Veja que era uma peça redonda que eu cortei ao meio. E aí, nós vamos posicioná-la aqui, ó. Quando você fizer o aperto, como essa peça é redonda, ela vai distribuir a força por igual e aí vai evitar que a madeira suba aqui nos seus encontros. Ainda assim, mesmo com este dispositivo, eu gosto de passar a madeira aqui pelo meio ou usar estes dispositivos aqui para impedir que ela suba. Agora, vamos imaginar a situação na qual eu precisasse fazer uma pressão aqui no meio. Veja que mesmo o meu grampo que tem o braço mais longo, ele não vai conseguir chegar aqui. Aqui neste exemplo, a gente está usando um espaço curto, mas isso pode ser bem maior, né? No meio aí, 50, 60 centímetros. Então, a gente pode usar um dispositivo como este aqui, um alongador de grampo. Tem gente que gosta de colocar aqui na ponta uma dobradiça, mas eu prefiro trabalhar com ele solto para que eu possa colocar uma madeira mais larga aqui no meio. Como é que funciona? Eu vou posicionar o nosso alargador, um em cima e um embaixo, aonde eu quero fazer a pressão. Como eu disse, eu gosto de usar uma madeira mais larga do que a que nós vamos prender. Eu vou colocar ela aqui. E aí agora vamos usar um grampo para apertar este conjunto aqui. Então, só para vocês entenderem, eu estou prensando essas duas madeiras aqui do meio. Então, para fazer a prensagem no meio do painel, eu utilizo esta forma aqui. Bom, nessa etapa eu perdi o áudio, então vou fazer aqui uma narração. Essa situação é a seguinte, eu tenho um pedaço de madeira e eu quero colar essa faixazinha aí por cima. A gente já viu nos vídeos de gringos, né? Que eles botam 300 grampos. Uma opção é usar aí um pedacinho de câmara de ar. Você puxa, estica ela assim e depois coloca o grampo para prensar. Eu já fiz alguns testes aqui, 3, 4 câmaras de ar dessas aí, bem espalhadas na madeira. Vai dar aí uma boa prensagem e a colagem fica muito boa também. Então, veja aí que fica bem firme mesmo. E materiais simples e 3 ou 4 grampos pequenos. Bom, mas se você não tiver esses grampos pequenos, você pode usar também um pedacinho de madeira empenado. Olha como ele está empenado aí no centro. E nós vamos usar também nesse caso só 3 grampos. 2 nas pontas e 1 no meio. A filmagem ficou meio fora do foco aí, mas dá para entender. Olha aí, 2 grampos na ponta e quando você aperta o grampo no meio, ele distribui a pressão por igual. E aí você também vai ter uma boa colagem. Então, está gostando? Olha, eu acho que vale um like, hein? E se ainda não se inscreveu, gostou do conteúdo, se inscreve aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembre de colocar no comentário alguma dica que eu não coloquei aqui neste vídeo. Ah, mas eu também preciso da ajuda de vocês para o seguinte, ó. Olha o que eu consegui fazer aqui. Quebrou meu grampo aqui da Irving, ó. Tudo bem que ele já tem mais de 10 anos. Me ajuda aí, como é que você acha que eu faço o conserto deste grampo aqui? Vou aguardar a sua ideia aí no comentário, tá bom? Conto que isso ajuda. Mas vamos continuar aqui que tem mais dica aí para vocês. Ainda nessa situação aqui, ainda tem uma outra forma. Olha só. Vou colocar aqui os grampos F. E agora, ó, eu venho com cunhas. Eu também tenho usado aqui essas cunhas de colocar piso em obra. Como eu consegui algumas, eu vou usando. Ajudam bastante. Ficam bem firmes mesmo. Ficam uma boa colagem. Eu também uso bastante os grampos, pessoal, para poder me auxiliar em tarefas aqui na bancada. Digamos que eu queira aplanar essa peça aqui, mas a minha bancada não é uma bancada de marceneiro propriamente. Então, eu vou usar esses grampos C para prender aqui de um lado e lá do outro lado da minha bancada. Bom, aqui nesse caso, eu gosto mesmo dos grampos C, porque eles dão um bom aperto aqui e não vai deixar isso aqui sair do lugar. Além disso, eles são bem baixinhos, não atrapalham muito o serviço. Bom, agora que eu já estou aqui com o meu gig temporário pronto, posso trabalhar. Serve para trabalhar com formão também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você é incrível e eu só tenho a lhe agradecer. Espero que esse vídeo lhe incentive a ter uma vida ativa e criativa e que você use bastante os seus grampos e sargentos aí. Faça você mesmo. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Abração! 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 Abração!